Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça do Brasil. Muitos que o estão criticando agora, muitos que estão diminuindo agora, soltaram fogos. Era uma das referências. Trazia probidade, trazia moral, levantava a estatura do presidente da República. É um ser humano incorrompível. Para a gente que assiste desde a fundação desse país, a chegada da esquadra de Cabral aqui, todos fazerem o que querem e o que não quiserem, confundir público e privado, achar que o caixa da prefeitura de uma câmara é o seu, achar que todo contrato tem que ter propina e um jeitinho, um por fora, pagar um por fora. Sérgio Moro era uma dessas clarezas que a gente tinha. Sempre disse aqui, nesse programa, sempre foi maior do que o presidente da República. Sempre teve mais aprovação do que o presidente da República. Sérgio Moro era o diferente. Bolsonaro está abrindo mão de estar ao lado de Moro e ao lado de tantos outros, para começar a se abraçar com Roberto Jefferson, com Valdemar Costa, e com tantos ladrões que já foram presidiários nesse país. Nunca a velha política esteve tão forte. Foi por causa de Sérgio Moro que Bolsonaro se transformou em presidente da República. O maior cabo eleitoral de Bolsonaro foi a Operação Lava Jato, que derrotou toda a classe política do Brasil, porque todos estavam cometendo o ilícito. A Lava Jato foi o maior cabo eleitoral de Jair Messias Bolsonaro. Ele rodou esse país durante três anos, sendo recebido nos braços do povo, um discurso de probidade, de honestidade e de incorruptível. mesmo a gente sabendo que era do baixo clero, que não tinha nível, que a família todinha vivia da política, era uma esperança para o brasileiro, que estava cansado de assistir 15 anos de desgoverno em relação à probidade e honestidade. Vários sabiam que talvez a gente tivesse que votar em Bolsonaro para passar por um período de maturação, chegar a uma civilidade política, para a gente dar um passo adiante. Vários. O que eu não imaginava era que em tão pouco tempo, esse cara que prometeu muitos e fundos, que está rasgando e quebrando todos os seus discursos de campanha, cederia. O que eu não imaginava. Você querer usar uma instituição como a Polícia Federal do Brasil, que não é minha, não é sua, e não será de nenhum presidente da República, nem o PT conseguiu aparelhar ideologicamente a Polícia Federal. Nem o PT. Quantas vezes Lula e Dilma não tentaram mudar o comando da Polícia Federal? Michel Temer teve essa audácia. Só durou três meses. Caiu. Bolsonaro querer que um diretor da PF tenha contato com ele direto, Walter, Bruno e Luciano Kleber, para dar satisfação o que está acontecendo ou deixando de acontecer. O que é que o senhor teme, presidente? que fogo era esse descompensado para estar mudando diretor de PF nos estados? Hoje ficou muito claro. Aquilo que se dizia boca miúda ficou claro. Porque o que a gente assistiu não foi um pedido de demissão, não. Foi uma delação. E não existe quebra de compromisso quando fazem com o Moro o que Bolsonaro fez. E aí eu vou começar a contar detalhes, Luciano Walter e Bruno Araújo, que vocês não têm conhecimento e os nossos ouvintes. Essa crise não começou ontem. O próprio ministro confirmou na coletiva que essa crise vem desde meados do ano passado. Porém, no final de semana, o presidente Bolsonaro disse a Sérgio Moro que ia mudar o Valeixo. Ia mudar o Valeixo por quê? Ele repetiu toda maninga que tinha investigado Hélio Negão, sem a menor necessidade, que o Cabo do Rio tinha feito patifaria com Flávio Bolsonaro, na visão do Bolsonaro. E Sérgio Moro ou comentou isso com alguém de propósito para vazar para a imprensa, ou ele mesmo vazou. E o antagonista publicou isso. Quando o antagonista publicou, Bolsonaro ficou louco. Diz que Sérgio Moro não merecia confiança. Porque o que se conversava vazava. E chamou, na manhã de ontem, Sérgio Moro no Palácio do Planalto. E a conversa foi da seguinte forma. Moro, eu sei que foi você que vazou. Não foi a primeira e não foi a segunda vez. E eu estou lhe comunicando que eu irei mudar o comandante da Polícia Federal do Brasil. Presidente, tenha calma. Vamos avaliar os nomes. Não, eu estou lhe informando. Moro não pediu demissão. Não existe isso. Valeixo, né? Não, Moro ontem foi lá. Ontem não. Certo? Ele comunicou a Moro. Moro disse, presidente, vamos rever alguns nomes. Bolsonaro falou alguns nomes. E ele deixou o Palácio do Planalto sem pedir demissão, mas num clima muito ruim. Certo? O que Sérgio Moro não esperava. Walter Fonseca. Ao longo da tarde, teve várias jogadas de xadrez aí no meio. A saída de Moro vazou para a imprensa de novo. E desta vez pela Folha de São Paulo. Que todos acusam de fazer um mau jornalismo. De criar fakes. Mas publicou a verdade. Todos menos eu. Certo? E vazou para a imprensa de novo. Bolsonaro, desde a saída de Sérgio Moro, até o momento, não falou mais com Sérgio Moro. Na manhã de hoje, Sérgio Moro tentou contato com o presidente. Paulo Guedes fez um aponte. E Bolsonaro disse que não atendia e que não receberia Sérgio Moro. Ontem à noite, às 22 horas, a SECOM liga para o Maurício Valeixo. Para informar que a exoneração dele estaria no diário oficial. Às 22 e pouco. E disse o seguinte. Diretor, como é de praxe, vamos colocar a pedido. Ele não pediu para sair da PF. E aí, para mim, esse é o pior erro do presidente no dia de hoje. O presidente usou suas redes sociais na manhã de hoje para mostrar em seus filhos que o cara tinha pedido para sair. É um presidente da república usando suas redes sociais para mentir deliberadamente. Falsidade de olá. Porque tem a ligação para a casa do cara, para o celular do cara. Tem a pessoa que ligou. Tem o horário para dizer que seria demitido a pedida dele sem problema nenhum. Para mim é indiferente. Ele liga para Sérgio Moro. Sérgio Moro foi dormir achando que ainda não sairia a exoneração, Walter Fonseca, porque achava que ia ter mais uma reunião com o presidente e que iam se entender. Sérgio Moro foi informado da exoneração de Maurício Valeixo pelo diário oficial. Hoje, às 5h20 da manhã. E a assinatura de Moro nesse documento? Digital. Não é digital. Digital. Pronto. Esse que é muito importante. Às 5h20 ele tomou conhecimento da exoneração do Maurício Valeixo. entraram vários bombeiros. Ele tentou falar com o Bolsonaro e o Bolsonaro disse que não o recebia. não restou outra coisa, Sérgio Moro, a pedir demissão e dizer o que disse. E discorrer. Porque a máquina de trucidar caráter, de trucidar pessoas montadas por Bolsonaro e pela entourage dele, é uma coisa que eu nunca vi. E se Sérgio Moro não diz isso, Valter, e ele tem credibilidade para dizer, amanhã o bandido é ele. Porque já estão tentando transformar ele em bandido hoje. Você imagina amanhã. Fez muito bem o ministro encontrar todos os detalhes hoje na coletiva. Fez muito bem, ministro. E é importante nós assaltarmos, Luciano, antes de vocês comentarem o que ele discorreu na coletiva. Ele disse que em nenhum momento negociou com o Bolsonaro e deu para o STF. E que a única coisa que pediu ao presidente, e ele não detalhou mais é isso, que se matasse ele, olhasse para a família dele. Porque ele tinha 22 anos de contribuição para o INSS e não tinha patrimônio. E a única coisa que ele tinha para deixar para o filho e para a mulher era essa contribuição. E que também, em nenhum momento, negociou nada. Pediu apenas a liberdade para trabalhar. E o que foi que a gente assistiu nesses 13 meses? Primeiro secaram... Esvaziaram o projeto anticrime. Tiraram o COAF. Depois tiraram o COAF. Por quê? Tiraram o COAF? Por causa da investigação contra o filho do Flávio Bolsonaro. Tentaram trocar o chefe do Rio. Por que ele chamou Moro no final de semana? Por causa da investigação da fake news. Quem coordenava? Os doidinhos do filho do Bolsonaro. Essa é a verdade. Depois mudaram o superintendente do Rio. Não permitiram a indicação dele no Conselho de Segurança. Depois virou uma guerra na imprensa. Depois virou a MIC. Depois virou uma guerra na imprensa. Até que chegou. Que disse que tinha duas personalidades. Que com a canetá de admitir. Que era Mandetta e Moro. Aliás, Mandetta acaba de se solidarizar. Claro. Com Sérgio Moro nas redes sociais. Nenhuma novidade. Então é isso que aconteceu. E eu me pergunto. O que é que a gente vai assistir daqui pra frente? Qual é o presidente que nós teremos? Qual é a narrativa que Bolsonaro vai criar? Porque quem é capaz de mentir no seu perfil pessoal? Usando um print de um diário oficial, meu amigo. Me desculpe. É capaz de tudo. Capaz de tudo. Roubar. Ser digno. Não é só meter a mão no bolso, não. O comportamento do presidente é lamentável. Em vários momentos. Da sua família nem se fala. O que é que teremos para frente? Será que ele agora vai ter que pagar mensalinho aos deputados também. Pra se manter no poder? Porque o impeachment do Bolsonaro. Nunca ganhou tanta força. E nunca vai ser tão comentado como a saída do ministro da justiça. Tem 24 pedidos. E Celso de Mello pediu a Rodrigo Maia e ao próprio presidente esclarecimento sobre o pedido que está no SCF. Será que o Brasil vai assistir essa cena de novo? Por coisas mal feitas?